Música 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 É a mesma grande sede É a mesma que eu me dijo É A Sousa da Rádio Resumo aí, da segunda Copa Rural, é um evento bonito, marcado pela disciplina, espírito esportivo e o respeito. Estamos aqui na grande final da segunda Copa Rural Society do Corvo Boa Sorte, estamos aqui com o Stanley, jogador do Balau. Stanley, depois de grandes batalhas, grandes jogos que vocês tiveram aqui, hoje está na final, invicta, o que você espera desse jogo aí? Vai ser um jogo bem disputado, porque as duas equipes foram no método que chegou nessa final, a nossa equipe está bem postada, concentrada para a partida, como a equipe do Travessia também está bem postada e concentrada na partida, eu acho que vai dar um jogo muito bom, o torcedor vai ficar muito feliz com o futebol que vai ser apresentado aqui hoje. Lembrando também que você tem cinco gols e o artilheiro tem seis, a sua expectativa é de ser campeão e ser artilheiro? A expectativa maior é em ser campeão, consequentemente pode vir a artilharia, mas dentro de campo ali a gente quer ser campeão. Obrigado e bom jogo. Marineca, depois de grandes batalhas também, igual eu conversei com o Stanley, o seu time por mérito está na final, e quando a grande equipe também quer obalar os cereais, o que você espera desse jogo? Sim, todas as duas equipes chegaram com mérito e estamos muito ansiosos com essa final e esperamos fazer um bom trabalho e que vença o melhor, que seja Travessia. e... 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 Boca a boca! Boa Léo! Boa Léo! Boa Léo! Boa Léo! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui com o destaque do jogo, o Stanley, depois de ter marcado quantos gols você fez, Stanley? Oitavo gol. Oitavo gol no campeonato, né? Três gols na partida. Depois de três gols na partida, você sagra o artilheiro do campeonato, né? Sim, sim, mas isso aí é mérito dessa equipe que trabalhou pra chegar nessa final aqui. E não foi eu sozinho que fiz os oito gols, eu tive muita ajuda dessa equipe aí que me ajudou que eu pudesse fazer esses gols. A gente viu que os tios seus entram focados, o time do Balão entram focados no jogo desde o primeiro tempo, no começo do jogo, até o segundo tempo também. Bem focado, bem com vontade de jogar. Nós entramos determinados em fazer aquilo que a gente estava esperando, né? Ser campeão, né? Nosso time postou certinho, sabia da qualidade do adversário, mas nós viemos pra matar o jogo, que foi o que aconteceu, né? A gente soubeu aproveitar as oportunidades que tivemos na partida e fomos felizes. Graças a Deus, consagramos campeão. Parabéns pelo título aí. Até sempre, obrigado, Sapo. Abraço. É nóis. Tamo junto. Estamos aqui com o representante do time do Balão, o Rogério. Rogério, fala pra gente aí, esse grande jogo que teve hoje. A gente viu que você ficou até emocionado ali, porque foi um jogão pra gente ver. A torcida gostou. Ah, Sapo, é um prazer, né? Primeiramente, estar falando com você aqui. E sim, o jogo foi sensacional. O nosso time é um time, vamos dizer, perfeito, quase perfeito. Tem jogadores excelentes, tanto faz dentro do campo, como lá de fora do campo, no banco. Então, quer dizer, nosso time é um time máximo. Nós esperávamos ser campeão. E o time do Zorvisi também dá os parabéns pra eles. É um time máximo. Tem já vários craques no time dele. Mas o nosso time, assim, é impecável, entendeu? E fala pra gente, como você consegue montar um time igual esse aí, que só tem craque jogando no banco? Ah, Sapo, é primeiro lugar, amizade, né, pô? Eu jogo futebol, rodo nas rodas, o time do Balão, rodo aí em toda a região. Quer dizer, graças a Deus, tenho amigos igual o Ezra de Vargas Grande, o cara é parceiraço aí, ó. Olha o show que deu aí hoje. Aí tem o Mauro de Barça-Francisco, o Valdeck, vem da Força Norte. E os meninos de Coporanga, o Stan, o Lucas, o Canan, o Rob, o Geraldo. Amigos de longa idade, nós jogamos a bola desde 2002, junto. Entendeu? O Stênio, quer dizer, esquecendo mais de quem é, o Cascão que veio, mas o Ezra. Então, quer dizer, por exemplo, o Cascão, o Ezra trouxe. Então, quer dizer, a amizade vale tudo, Sapo, é importante tudo, tem que ter amizade. Muitos caras falam assim, como é que você consegue montar um time dele? Mas os caras são meus amigos, meus parceiros, entendeu? Olha, por exemplo, como é que eu faço? É o nosso time, ó, esse ano. Você viu o banco de reserva que tinha, então, merecemos ganhar, entendeu? E isso aí, tá de parabéns a equipe, show de bola. Eu também dou parabéns a você, que tá um grande apoiador do esporte da região, de nossa Coporanga. E hoje em dia, o esporte de Coporanga move pra você, por pessoas que estão à frente aí, o Val, o Toninho, né? A gente agradece pelo apoio que você dá pro esporte de Coporanga. Com certeza, Sapo, e a gente tá aí pra apoiar o esporte de Coporanga. Então, quer dizer, igual eu te falei, nós temos uma equipe desde 2002 junto. Então, quer dizer, a gente pega ainda os amigos de fora ainda, que vêm pra ajudar, então dá nisso. E lá em Coporanga a gente vai ajudar, enquanto tiver esporte, a gente vai dar, vamos ser a prova disso, que a gente ajuda. E a gente gosta, eu mexo com o futebol, porque amo o futebol. Então, é isso aí, o time tá de parabéns. Estamos aqui com o Wesley, de Vargem Grande, o destaque do jogo também, entre Travesseiro e Balau. Wesley, fala pra gente desse grande jogo que vocês fizeram aí. O time deles é um time muito bom. O time do Balau é um time que, qualidade técnica, muita vontade. E facilita muito pra gente jogar com o Lucas, o Stanley, o Robin, todo mundo ali, Cascão, Valderheim. O time muito bem trozadinho. E se o time acertar, fica difícil pra ganhar. E foi um bom jogo. Graças a Deus, Balau é o campeão. Como eu falei com o Stanley, eu vi por fora também que vocês entraram muito focados, né? Desde o início do jogo, muita vontade de disposição pra ganhar o jogo. É, com certeza, jogador experiente, acostumado com o final de campeonato. Então, quando chega na final ali, tem que focar, porque qualquer descuido perde o jogo. Eu perguntei até o Rogério Balau, como que consegue montar um time desse? Muito craque, muito alto nível do futebol, de todos que você vê e do time, é craque na sua posição. Aí, ele falou com a gente que é amizade. É, na verdade, é difícil montar esse time aí sem gastar um bom dinheiro. Ele só consegue montar porque o Rogério é um parceiro, muito amigo e tá de parabéns. E sem o Rogério aqui, o Balau não tava com essa força total. E a gente vai tá sempre aqui, sempre que ele precisar, a gente vai tá aí pra ajudar. Estamos aqui com o técnico do time do Balau. Começou essa nova etapa da sua carreira do futebol, né? Talvez ele tava machucado e começou agora como técnico. E o que você achou desse grande jogo aqui entre Balau e Travesia? É, boa noite, Juninho. E Jefferson, o que você achou desse grande jogo entre Balau e Travesia? Ô Juninho, acho que foi um grande jogo. O pessoal chamou aí pra ajudar. Como eu não tô jogando tão machucado, cara, faço todo esforço pra ajudar. Gosto demais de ajudar as pessoas. Gosto de ajudar os meus amigos que tá aqui. Cascão, Wesley, Stanley, você, Lucas, Rogério. Galera toda, Geraldo, Rob. Acho que vou falar o nome de todo mundo, eu fico aqui até amanhã. Mas eu gosto de ajudar demais, eu acho que a galera é bacana. É um timaço. Quando bota essa bola no chão, só sai golaço, igual o gol dos meninos fizeram ali. Só sai golaço. É um prazer enorme comandar essa galera. Eu vejo também que você dá apoio aqui na região e dá apoio na sua cidade, que é Mantema também. Igual eu estive lá na cidade e vi você apoiando o time. É um amante do esporte, né? Isso, Juninho. A gente, tipo assim, eu não posso estar jogando, ajudando, jogando, mas eu procuro ajudar lá de fora. O que eu posso fazer, eu ajudo, sem a troco de nada. Eu gosto porque eu gosto de estar ajudando mesmo, de verdade, de coração mesmo. Ajudo todos os equipes da minha cidade, Mantena. O que eu puder fazer, eu faço. Ajudo os meninos da região ali. O que eu puder fazer, eu faço. Eu faço de coração, faço o que eu gosto mesmo. O que eu vou fazer, eu faço o que eu faço. Hoje para a foto. Eu faço o que eu faço, eu faço o que eu faço, eu faço o que eu faço.